Moisés está preocupado e eu também. É isso mesmo, Nadal. Você pediu pra ser destituído do sacerdócio? Pedi. E entendeu que não será possível. Meu filho, você precisa abrir mão desse sentimento. Perdão, pai. Mas sentimentos não podem ser evitados. Podem, sim. Se você parar de alimentá-los. Meu filho. Eu sei que é difícil. Quando sua mãe faleceu. Eu sofri muito mais justamente... Por ficar alimentando esse sentimento de perda. Eu estava me matando por dentro. Me afastando de Deus. Até que eu decidi... Sacrificar esse sentimento. Só assim pude ser usado por Deus. Nós fomos escolhidos... Pra algo muito especial, Nadal. Deveria se sentir honrado, meu filho. É claro que eu me sinto muito honrado em ser nomeado sacerdote, pai. Eu nunca imaginei ser escolhido por Deus pra o que quer que fosse. Mas esquecer da Marina será impossível. Você está me dizendo que vai insistir? Não, não vou. Estou apenas dizendo que não posso apagar da Marina na minha memória. Meu filho, veja bem. Enquanto você insistir em dizer pra si mesmo que será impossível esquecer da Marina... Será impossível. A vontade de Deus é sempre o melhor pra nós. Cria nisso. Deus há de colocar um outro amor no seu caminho. E também outro no caminho dela? Por que não? O mais difícil que não obedecer o que sinto será a ver da Marina contra o homem. Nem sempre que desejamos... É possível... É possível... Pense que esse sacrifício em fazer a vontade de Deus... Demonstra que Ele está em primeiro lugar na sua vida. Ele está, meu pai. Então é hora de provar. Ele está em primeiro lugar na sua vida.